Apresentando a Polícia Rodoviária Federal, Sra. Vice-Presidente da Junta Comercial, Maria Elisa Zago. Sr. Governador do Estado, Paulo Artugue. E o homem posado, secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio César Bobel. Nós estamos criando uma secretaria numa hora dificílima da vida do nosso país. Isso aqui é gestão. E nos faz parar de acreditar em improviso. E nos faz parar de flertar com o machismo. Isso aqui é gestão na veia. Porque é com gestão na veia que você consegue escolher prioridades. A bandeira da igualdade de oportunidades, junto com a bandeira dos direitos humanos, vai ter emular cada vez com mais força em terras capixabas e ajudar o Brasil na sua caminhada. Muito obrigado a todos. Eu não tenho o direito do medo. Eu não tenho o direito de ser irresponsável. Eu não tenho mais esse direito. Não nos cabe esse papel. Porque há quem precise de nós. Leis são cumpridas no Estado. Mas nem sempre do mesmo jeito para todos. É isso que a gente precisa mudar. Tanto para responsabilizar as pessoas, quanto para conceder direitos também. Ou a sociedade. É para todo mundo ou não é para ninguém. Eu não tenho o direito de desisione. Eu não tenho o direito. Eu não tenho o direito.